Os falsos sempre vão ser os falsos, os de verdade, um brinde a todos eles Quem tá é nóis, se não é nóis é quem? Do coração Tô brisadão de skank, tocando meu cavalo de troia Só bumbum ignorante, se nóis é o assunto já causa de explodiar Ideia sublimina, pra quem cria e não merece com copia Eu sei que eles vão falar, tô vivendo avançado e ela tá na bota Ter um sonho pra sonhar, uma nave pra andar Pilotei, não desandei, de foguetão decolei Falsos a me criticar, queriam tá no meu lugar Mudança de patamar, ia te cortar o mais fácil Vagabunda me nota, aproveita e anota As vezes que eu não tinha nada e tu me dava fora No giro louco nós corta, no grausão de meia tá Eu quero ver se sua inveja me acompanha Fácil Vagabunda me nota, aproveita e anota As vezes que eu não tinha nada e tu nem dava bola No giro louco nós corta, no grausão de meia tá Eu quero ver se sua inveja me acompanha Tô brisadão de escanquei, tocando meu cavalo de troia Só bumbum ignorante, se nós é o assunto já causa de escórdia Ideia sublimina, pra quem cria e não mede com copia Eu sei que eles vão falar, tô vivendo avançado e ela tá na bota Ter um sonho pra sonhar, uma nave pra andar Pilotei, não desandei, de foguetão decolei Falsos a me criticar, queriam tá no meu lugar Mudança de patamar e arte, corta o mar E fácil Vagabunda me nota, aproveita e anota As vezes que eu não tinha nada e tu me dava fora No giro louco nós corta, no grausão de meia tá Eu quero ver se sua inveja me acompanha Fácil Vagabunda me nota, aproveita e anota As vezes que eu não tinha nada e tu nem dava bola No giro louco nós corta, no grausão de meia tá Eu quero ver se sua inveja me acompanha Quem tá é nóis, se não é nóis é quem? É teu coração Ter um sonho pra sonhar, uma nave pra andar Pilotei, não desandei, de foguetão decolei Falsos a me criticar, queriam tá no meu lugar Mudança de patamar e arte, corta o mar E fácil Vagabunda me nota, aproveita e anota As vezes que eu não tinha nada e tu me dava fora No giro louco nós corta, no grausão de meia tá Eu quero ver se sua inveja me acompanha Eu quero ver se sua inveja me acompanha Eu quero ver se sua inveja me acompanha Eu quero ver se sua inveja me acompanha